Nosso estúdio aqui na Brasil Futebol Expo recebendo mais uma convidada. Que momento, hein? Que momento! Agora, Alê Xavier, do Desimpedidos, aqui na Brasil Futebol Expo. Vocês têm também um instante aqui, mas antes eu quero saber o que você está achando da feira. Primeira feira para falar de futebol aqui no Brasil. Eu estou achando muito legal. A feira conseguiu misturar várias coisas, né? A gente tem os cursos e as palestras e a gente tem a experiência aqui embaixo. Então tem muita gente jogando futebol, jogando futebol, tem a cabine do VAR, que a galera pode ir lá ver como funciona. E tem o estande maravilhoso do Desimpedidos, que você pode ir lá encontrar com a gente. Então eu achei um evento muito completo. Tem, tipo, para todo mundo e para todos os gostos, tem alguma coisa para você vir aqui aprender, fazer. Enfim, achei muito legal mesmo. Já que você tocou no assunto do Desimpedidos, né? Já vou falar desse estande muito legal que está lá. Se vocês quiserem tirar foto com a Alê Xavier, vai lá. Está todo mundo do Desimpedidos. Me conta, é um dos estandes mais bombados aqui, né? Os fãs, muitos adolescentes indo lá tirar foto com vocês. Ter esse contato, como é que está sendo? Cara, eu acho muito legal. E eu fico feliz quando a gente tem coisa para o público. Porque a gente sabe que eles vão vir aqui para ver a gente, para conhecer. Então isso é muito gratificante. Porque é o retorno. Quando você fica dentro da telinha ali do YouTube, você fica um pouco frio, distante do público. E quando você consegue estar ao vivo, assim, né? Cara a cara, é muito legal. Porque às vezes tem a criança passando, aí ela ativa, ela faz assim. Aí ela vem, tira foto e tal. Então eu acho muito legal. Eu adoro estar em lugares para estar pertinho da molecada. Isso para mim é muito legal. Melhor estande, apareçam lá, inclusive. E a gente está te esperando, viu? Não, melhor é esse aqui, o estúdio da CBF TV. Depois é o de vocês. E falando hoje, um dos assuntos mais comentados aqui nas palestras foi marketing esportivo. Vai ter uma palestra também do Fred, hoje do Desimpedidos, mostrando o case de vocês. E hoje a gente vê várias formas de fazer jornalismo, linkando com o futebol, com o esporte. Você é jornalista, formada. Já passou por várias etapas do jornalismo na sua vida. E hoje você é uma youtuber, influencer. Como que é essa mudança também da sua trajetória profissional? É, eu quis fazer jornalismo para trabalhar com esporte, né? E engraçado que eu realmente, eu virei a casaca. Eu fui trabalhar com jornalismo esportivo e aí quando eu estava nesse meio eu falei Tá, não quero mais tão jornalismo assim. Vou um pouquinho para o entretenimento e tal. E foi muito bom, porque eu tive a experiência do jornalismo em si, da notícia, de saber como tudo funciona, de saber como uma CBF funciona, como um campeonato funciona, como um credenciamento de um jornalista funciona. Enfim, todo esse processo que um jornalista tem, eu também tive. E agora eu estou tendo o outro lado, que é o lado do... Pô, ficar mais amigo da galera. Conseguir nos eventos de um outro jeito, não só credenciado, mas ser convidada. Então, acho que essa trajetória, assim, foi meio tortinha, mas agora ela está caminhando em boas, em bons trilhos. Bom, e você cobriu esse ano a Copa do Mundo Feminina. Juntas, né? Juntas. Eu também, Laurinha, que momento. Eu queria que você contasse da sua experiência, como que foi o trabalho. Você estava lá também associada a uma marca, né? A Fiat. Então, você também estava produzindo conteúdos para eles. Como é que foi essa experiência? Foi muito diferente, assim. Foi a primeira vez que eu viajei a trabalho para fazer um projeto para uma marca. E é muito legal, porque você consegue envolver o conteúdo que serve, além de servir para o seu público, serve para a marca. Porque está tudo meio misturado, assim, sabe? Tipo, a Fiat, por ser patrocinadora da seleção, ela consegue me proporcionar momentos que talvez sem ela eu não conseguisse. E o meu conteúdo, só eu consigo dar para ela. Então, é um meio que cruzou muito bem e foi muito legal. Foi a primeira vez e eu amei. Espero estar em todas as Copas. É isso. Que dica. Obrigada, Lê. Vou deixar você atender seus fãs aqui, acompanhar a feira. Muito obrigada. Eu que agradeço, Laurinha. É um prazer enorme te conceder essa entrevista, viu? Eu que agradeço, viu?